Pessoal, fui designado relator na Comissão de Constituição e Justiça de um projeto que diz o seguinte Ele regulamenta a execução do disposto nos incisos 1º, 2º e 3º do artigo 14 da Constituição Federal para estabelecer como questão de relevância nacional a candidatura do Brasil para sediar eventos desportivos de grande porte e caráter internacional quando a realização do evento implicar expressivo gasto de recursos públicos. É o projeto 5.510 de 2016, o deputado Sostenes Cavalcante do Rio de Janeiro. Basicamente o que esse projeto faz? Ele diz que todo grande evento esportivo com caráter internacional e com gastos expressivos ou seja, que o pagador de impostos vai ter que tirar muito dinheiro do seu bolso para financiar a sede desses eventos sediar esses eventos, terá o caráter de grande relevância nacional e isso serve para quê? Serve para toda vez que o Presidente da República, toda vez que o governo, toda vez o Congresso, toda vez que alguém quiser colocar o Brasil para se candidatar, para sediar determinado jogo, então as Olimpíadas, a Copa do Mundo, diversos eventos aí que o Brasil já sediou, primeiro vai ter que consultar a população, primeiro vai ter que passar por plebiscito, como determina o artigo 14 da Constituição Federal, que a soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei e, no caso, nos termos desta lei que eu estou relatando, mediante, inciso primeiro, plebiscito, inciso segundo, referendo, inciso terceiro, iniciativa popular. Ou seja, sempre que forem utilizar o nosso dinheiro para sediar jogos olímpicos ou Copa do Mundo, vai ter que consultar a população. Eu não tenho absolutamente nada contra a Olimpíada, eu não tenho absolutamente nada contra a Copa do Mundo. Agora, se é o dinheiro do pagador de impostos, se é o nosso dinheiro que vai ser utilizado para sediar essas festas para o mundo inteiro vir para cá, nós precisamos ser consultados. É uma questão de muita importância, é uma questão que afeta todos os brasileiros, não só em termos de dinheiro, mas também de trânsito, de obras de infraestrutura, do pessoal que vem para cá. A gente precisa sempre analisar os benefícios e os malefícios, os prós e os contras, para ver se realmente vale a pena sediar esses jogos. Eu lembro da questão das Olimpíadas e da Copa do Mundo, que a maior parte da população não queria que fosse realizado, justamente porque a gente sabia e via com muita clareza que as obras estavam sendo atrasadas, estavam sendo mal feitas, feitas nas coxas, que muito provavelmente tinha escândalos de corrupção envolvendo essas obras, desvio de dinheiro, enfim. Havia um sentimento geral, não contra a Copa do Mundo em si, mas contra a maneira como o nosso dinheiro estava sendo gasto. Ainda mais no momento que a gente passou de crise, em que a última das prioridades era financiar a Copa ou financiar a Olimpíada. Ainda mais para as várias obras que até hoje estão sem utilidade nenhuma, os chamados elefantes brancos. Estádio de futebol que ninguém usa, que está cheio de mato, que não tem manutenção porque não tem jogo, porque não tem demanda, que foi construído só para a Copa do Mundo e hoje não serve para absolutamente nada, só serve para a gente gastar dinheiro público com a manutenção. Enfim, dei parecer favorável pela constitucionalidade técnica legislativa e juridicidade do projeto do deputado Sostenes Cavalcante. Vou falar com o presidente da comissão, Felipe Franciscini, para pautá-lo e quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Legal! Bem louco! Está aqui o projeto 5.510 de 2016, para vocês que quiserem consultar a íntegra do projeto. Vou protocolar esse relatório hoje, então já deve estar disponível no site da Câmara, especificamente ali nos relatórios da Comissão de Constituição e Justiça, para vocês opinarem e falarem o que vocês acham sobre isso. Beleza? Isso aí. Agora eu vou passar a fazer alguns vídeos sobre os relatórios que estão saindo, agora estão acabando os prazos para eu entregar meus relatórios, estou entregando meus relatórios e aí prestando contas para vocês e sabendo a opinião de vocês também. Vou começar a fazer esses vídeos para mostrar um pouco desse trabalho. Beleza? Compartilha aí, se inscreve aí no canal do YouTube, deixe joinha e tamo junto. Pessoal, já está vendo a pré-estreia do filme do Movimento Brasil Livre, que a gente tem imagens exclusivas dos bastidores do MBL, você vai conhecer cada um que está aí dentro do Movimento Brasil Livre, quem está na frente, quem está por trás, quem está do lado, quem está na diagonal e também do impeachment. Todas as reuniões, Michel Temer, Eduardo Cunha, todos os atores envolvidos, você vai saber exatamente o que aconteceu. Compra aí, nãovaitergolpe.com.br. E aí E aí